Eu estou aqui. Eu não fui embora. Não estou morto nem aposentado. Assim como há milhares de anos atrás, eu estou no meio de vocês. Eu olho para este mundo cheio de maldade. Para as pessoas cansadas de tanta dor que dizem Deus não existe, as pessoas se afastaram de mim. Elas dizem que não me veem, mas seus olhos estão fechados. Perguntam por que Deus não me ouve, mas fecharam seus ouvidos. Mas eu estou aqui, na sua porta. Todos os dias, a cada minuto, em todas as situações da sua vida, sem descansar. Por que você não me deixa entrar? Eu estou perto. Eu vejo seu sofrimento. Eu ouço um grito silencioso pedindo ajuda. Eu sinto sua dor. Você sofre porque cometeu erros. Você faz coisas erradas mesmo quando não quer. Você está infectado pelo pecado, raiva, ódio, ansiedade, insegurança. Por isso, eu vim. Eu vim à terra para te dar nova vida e esperança. Os seus pecados tiveram preço. A morte. E eu paguei esse preço. Eu morri para que você não tivesse que morrer. E eu ressuscitei para que você pudesse viver. Eu estou aqui, de braços abertos. E vou te esperar. Tudo ao meu redor vai mudar, Senhor. Se eu mudar primeiro. Se eu mudar primeiro, Pai. Tudo ao meu redor. Tudo ao meu redor. Vai mudar, Senhor.